Música Olha a chuva ainda cai Parece que as gotas me perseguem Onde eu vou? A chuva já chegou Olha lá fora a chuva não foi embora Então fale com o sol Pra que economizar seus raios Seu calor, volte por favor Porque olha lá fora a chuva não foi embora Mais uma coisa, sei As nuvens no meu céu São passageiras E o sol trará Calor e luz pra vida inteira Olha a chuva ainda cai Mas deixo de lado a tristeza e dor Rompem isso, olha pra mim Olho pra chuva e nada importa Agora estou feliz E você está aqui Que é o soltinho? Que é o soltinho? Que é o soltinho? o vento Sua velha terraza davante ao golfo o sorrento Um homem abraça uma garrafa depois que ela põe Põe se schiarisce a voz e recomeça o canto Te voglio bene astar Ma tanto tanto bene sai É uma catena che sciogli il sangue Comente Comente A A O A A A How you felt when we first met I love the look of mischief in your eyes I touch your sweet mouth And tease you with a kiss you won't forget So once again, tell me how you felt when we first met I love it when you pretend you can't remember how we met Getting out of bed Lying in my bed I hear the clock tick And think of you Caught up in circles, confusions, nothing new And flashback to water nights Almost left behind Suitcase of memories Time after time Time after sometimes you picture me I'm walking too far ahead You're calling to me And I can't hear what you said And you say Go slow I fall behind The drum beats out of time I'm going to try to get out of time